Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez falando um pouco dos adaptadores, beleza? São conversores, na verdade, conversores para quem já viu, vem de diversos sites esses conversores, mas vou falar um pouco sobre eles Nós temos aqui o HDMI to AV, HDMI to VGA, AV to HDMI, ok? E esse é VGA to HDMI, vamos embora? Galera, primeiramente vou pedir aquele top like no vídeo logo e depois eu quero comentários de vocês, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a qualquer adaptador, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo o mais breve possível, beleza? Vamos junto? Primeiramente, eu vou explicar uma coisa, todos esses adaptadores que são conversores, eles necessitam de alimentação externa Significa que vocês vão ter que ligar uma fonte, no caso desses adaptadores, eles vêm com o cabinho que vocês coloquem aqui Colocam aqui o cabinho de 5V, ok? Primeiro eu vou falar disso aqui que é o HDMI to AV Como é que funciona? Como é que funciona? Vocês vão colocar algum aparelho que tenha a saída HDMI, vai colocar no aparelho lá E vai colocar nesse aparelho aqui e vai converter para composto, ok? Composto no comum áudio e vídeo, ok? Ah, mas pra que serve esse adaptador aqui? Serve pra você ligar videogames, videogames, Blu-ray em televisões antigas Por exemplo, você pode ligar o PS3, né? Que tenha a saída HDMI, o 360, o Xbox One, o PS4 ou qualquer outro aparelho que tenha a saída HDMI Em uma televisão de tubo, também transformar a televisão de tubo em Chromecast também Chromecast, nossa, essa palavra não sai da minha boca, não consigo pronunciar ela Mas sem entender, transformar a televisão de tubo em Smart TV Ou montar fliperama, aqueles resbellos que você tem que sair da HDMI Pra fazer fliperama em televisão de tubo Tem diversas outras coisas pra fazer, ok? Galera, aqui tem uma chavinha Aqui tem uma chavinha, ó Deixa eu parar pra focar aqui Aí, uma chavinha PAU-M, né? PAU-M, né? E NTSC Se vocês colocarem no caso, ligou tudo Ligou a alimentação Antes de botar, faz as conexões, depois liga a alimentação, ok? USB ou carregador de celular também dá o mesmo, ok? 5V, menos de 5V já funciona Qualquer USB funciona, ok? Liga o HDMI, ligou a minha televisão, beleza Converte de HDMI para áudio e vídeo Posso fazer diversas coisas Entre as mãos antigos de tubo Pô, beleza, mas o que é agora? Agora vamos falar do HDMI HDMI to VGA O que é que esse aqui faz? Da mesma forma Da mesma forma que esse primeiro Ele pega Final de HDMI, né? Que é tudo num cabo só Áudio e vídeo Serpa os dois, tá? Áudio e vídeo E joga tudo no VGA Lembrando que o áudio vai sair num P2 separado Pra você colocar na caixinha de som Ou num fone de ouvido Ou headset, entendeu? Ou algo que funcione no P2 aqui Como aquelas caixinhas de computador também E aqui vai sair direto pra VGA, né? Que é muito bacana Pra você poder usar monitores Por exemplo, eu tenho um monitor que parar De 14 polegadas Se eu quisesse jogar o Xbox 360 Gava o cabo da HDMI aqui E eu poderia usar no VGA Aqui o meu 360 E jogar o som na caixinha Que é a interna do meu monitor Beleza, galera? Então esse aqui No caso ele só não tem seletor Ele só tem o cabo de alimentação aqui embaixo USB Power, ok? Vamos para o próximo Que é o AV2 HDMI Esse aqui já faz o contrário desse Esse aqui joga de HDMI pra audio e vídeo Esse aqui já faz o contrário Ele joga de audio e vídeo pra HDMI, ok? Ele tem aqui uma chavinha seletora Não sei se vocês vão conseguir ver 720p para 1080p Galera, ele não faz essa conversão bruta Assim, pegar uma imagem de Por exemplo, uma imagem baixa E jogar pra 720p Ele só faz a conversão, certo? Isso aqui é meio que Vamos dizer mentiroso Mas é um filtrozinho de leve Mas nada que vocês Nossa, que surpreenda Não espere mágica desses aparelhos, ok? Espero que vocês tenham entendido Não esperem muito desses aparelhos, certo? Aqui, mas pra que serve isso? Por exemplo, eu tô aqui com meu PS3 Né, meu PS3, desculpa Meu PS2 E meu PS2 Slim Certo? O Slim Não, o Slim É porque eu tô olhando pela câmera O Slim e o FAT, ok? Se eu quisesse ligar Eles no audio e vídeo Que é aquele cabo que acompanha os aparelhos E jogar na televisão HDMI Tem um melhoramento de leve na imagem, né? Ele faz essa conversão E não fica tão zoado Ele preenche a... Pelo menos ele preenche a tela Ao invés dele jogar Ficar aquelas bordas pretas Na lateral da televisão Nas laterais Ele consegue preencher a tela inteira A imagem é mesmo Mas ele faz que com a... Ele faz que com a televisão Preencha a imagem toda Então eu achei interessante Se eu quiser usar no PS2 Vou fazer um outro vídeo depois, galera Ligando cada um desses Justamente pra vocês verem em funcionamento Ok? Então aí o que acontece? Isso aqui ligando... Ah, quero colocar um Super Nintendo Na televisão LCD moderna Certo também Faz mágica? Não espere mágica disso aqui Isso aqui é só um conversor, ok? Não espere grandes coisas Alimentação também Como os demais ali, certo? E temos aqui o VGA Audio VGA Audio para HDMI Que praticamente... Esse aqui joga de áudio e vídeo Pra HDMI E esse joga HDMI pra VGA É importante? Muito importante, galera Muito importante Esse aqui, por exemplo Vocês querem pegar um computador antigo Algo que tenha saído da VGA E jogar na HDMI Esse faz essa conversão, tá vendo? Ele também requer alimentação também Aqui alimentação 5V Todos eles usam alimentação Beleza, galera? Então, do mais tarde é esse Galera, o campo de comentários Vai estar liberado por vocês aí Façam as perguntas de vocês Sobre os adaptadores Lembrando que esse, esse e esse aqui Eles vêm com um cabo pra ligar no USB Esses três, ok? Esse aqui vem com a fonte externa Uma fonte parecida com uma fonte de celular Mas é uma fonte própria pra ele Esse aqui qualquer USB Por exemplo, se eu estivesse usando Nesses aparelhos aqui como PS2 Ele tem aqui, ó Ele tem USB aqui, tá vendo? Esse próprio USB aqui Já serviria pra alimentar ele Não precisa de tanta De tanta energia, certo? Já o próprio USB alimenta ele Esse aqui vem com a fonte externa E tem a saída pro áudio Quando você pega um aparelho Um aparelho que tenha No caso esse aqui Tu ligou o computador O computador vai ter a saída VGA Pum, ligou aqui Aí você vai pegar um cabo P2 Para esse tipo de cabo Ele encaixa no P2 Depois encaixa aqui Eu não sei o nome desse plug aqui, certo? Se alguém souber, por favor Deixe aí no campo de comentário Qual o nome desse plug aqui Então ele pega o P2 Encaixa aqui E vai jogar tudo pra um cabo Esse cabo você vai poder botar Ou na placa de captura Eu uso pra botar na placa de captura Jogar PC antigo Na placa de captura, entendeu? Ou na placa de captura Ou direto na televisão De sua preferência Que tem entrada HDMI Caralhinha, eu vou fechando por aqui Muito obrigado por ter assistido o vídeo É um vídeo mais informativo Eu vou deixar esse vídeo Na parte Na playlist Tutoriais Ele serve como tutoriais Também informativo Quem tiver querendo comprar Pra ligar, sei lá Ligar algum aparelho Por favor, faça aí As perguntas aí Que eu vou estar Respondendo Mais breve possível Beleza? Não esqueça De deixar aquele top like E se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Fica a gente Beleza? Aqui é um canal Meio que mixado ali Em relação a jogos Ou até coisas aí Em relação ao mundo Universo Jogos que também são Brinquedos Eu gosto de muita coisa Sou bem maluco Beleza? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Tudo na paz Valeu Fui!